Jornalismo sério e atuante, trazendo os assuntos mais relevantes pra você. A informação e a prestação de serviço tem destaque especial. A turma SBT tem no dia. Tudo feito com respeito, honestidade e credibilidade. O jornalismo completo pra você está sempre bem atualizado e informado. As decisões do cenário político que impactam diretamente no seu cotidiano, analisadas com profundidade e firmeza. É, é assim, gente amiga, é que o SBT Meio Dia se aproxima ainda mais dos catarinenses. Nossa, esse time vai levar muita informação pra você. Então, estamos todos esperando por você às 11h30 da manhã aqui no SCC SBT. Quem se liga no SBT Meio Dia, se liga em Santa Catarina. Oferecimento Havan, a loja mais amada do Brasil. Casas d'água, há mais de 50 anos a sua loja. Ditec, Smart Solutions.